Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu acho que vale a pena compartilhar. Quando eu era garoto, uma das coisas que mais me encantavam dentro das poucas atividades que eu tinha era no final do ano, a época das mangas. A época das mangas era uma época ainda de algumas chuvas, no período de dezembro, janeiro, de alguns ventos fortes naquela época. E eu tinha um vizinho que tinha uma mangueira extraordinária dentro de tantas mangueiras que ele tinha. Era uma manga espada de casca grossa, meio enferrujada, mas de um sabor extraordinário. Não sei quem lembra dessa manga, mas era um negócio de outro mundo. E eu gostava muito daquilo. Então, após a chuva, eu saía para buscar a manga. Só que depois de um tempo, eu não sei por que causa, a infeliz da cuca do Cinto do Picapó Amarelo roubou minha atenção. E ela passava no finalzinho da tarde, logo depois da chuva. E aí eu comecei a deixar a manga para apanhar no dia seguinte, que já estava escurecendo mesmo, depois daquela chuva. E eu tive muito sucesso durante um tempo. Mas depois comecei a descobrir que a manga estava sumindo. Quando eu chegava no dia seguinte de manhã, tinha pouca manga. E eu fiquei muito confuso. Porque eu acordava cedo, sete horas, mais ou menos, sete e meia, eu ia apanhar a manga. Tive tanto sucesso durante tanto tempo, e agora não tinha mais manga. Depois de um tempo, eu descobri que o mundo começava mais cedo do que as sete e meia. Um vizinho do outro lado da rua. Um garotinho acordava mais cedo. E ele chegava na manga, primeiro que eu. E aí eu descobri que ele levava uma vantagem. O que eu estou fazendo aqui, depois, esse é o nosso último evento do ano, eu vou ter uma reunião com o Diogo e com a Aline, para rever um pouco o nosso modelo. Porque muitas pessoas aqui perderam muito tempo ao longo de sua vida, onde deveria estar agindo, empreendendo, fazendo. E hoje precisam de uma velocidade muito grande para realizar determinadas coisas. A última palestra é a minha, e se tiver tempo de eu falar, senão você volta outro dia. Certo? Porque, para mim, eu faço de ouvir, difícil de trazer. O John aqui, aliás, nem sei se eu trago mais, pela velocidade que falou. Não aproveitei quase nada. Ele falou, acabou, foi logo depois do que cheguei. Mas, às vezes, a nossa proposta, ela traz uma velocidade para você e você se pergunta, mas, pastor, esse pessoal chegou muito longe, mas não chegou da noite para o dia. Mas, muitos deles começaram a trabalhar há muito tempo. Então, muito cuidado com a velocidade do que você deseja alcançar. Há uma história bíblica que eu amo e eu termino aqui e já trocou? Isso aí, que eu estava só enrolando eles. É isso aí, é assim mesmo. Eu entro só para fazer isso. Eu falei, Diogo, o que eu falo? Ele disse, eu não falo nada, só faz os pontos de ligação. Aliás, eu acho que isso foi o John que falou, não foi? Então, já estou na mensagem. Na verdade, só estou fazendo, não falo nada de novo, só faço o ponto de ligação entre um e o outro. Certo? E se você acha que você já ouviu o melhor, nada, o melhor sempre fica por último. Certo? Mas, entenda uma coisa, talvez a vida foi bem cruel com você. Ela não é fácil para ninguém, mas como você ouviu, não vale a pena se vitimizar. Sua saliva não tem substância terapêutica, não adianta lamber as feridas que não cura. Tem que arregaçar as mangas e vamos embora. Mas cuidado, porque talvez, como eu disse, o tempo que você deveria estar empreendendo, você estava tomando cachaça, fazendo filho. René Silva. O mano maconha falando dos outros. É ou não é? Só a tinta. Tem que falar, ué. É o único conteúdo que eu tenho, meu Deus do céu. deixa eu parecer inteligente no meio dessas feras que estão volando aqui. O cara faz 18 anos, a primeira coisa que ele pensa. Tirou a carteira e comprou um carro. Só troço que vai levar dinheiro. E tem uma mulher. Só troço caro. É ou não é? Mas, nosso propósito é fazer você sonhar grande. É por isso que nós estamos aqui. Nós queremos investir em gente. fazer você pensar grande. E nós conseguimos fazer isso. É o que o John falou que eu achei extraordinário. Sonho, mas sonho numa magnitude extraordinária desde que não seja utopia. E o que sobrar desse sonho vai ser grande. Certo? Porque você já sonhou tão grande. Ah, eu queria casar com um mulherão. Assim, uma princesa. Olha só. Isso parece ser uma mais ou menos. uma Fiona dando sopa, vai. Olha lá. Isso. E aí Tchau. 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 E aí